Podem bater a palma. Um, dois. Um, dois, um, dois. Estão lá há 30 anos atrás. Engraçado. Isto aqui já não deve jogar ninguém, acho eu, mas pronto. Os bancos são os mesmos. Está tudo igual. Amor, a Futebol Clube. Vamos ali. Mas é que agora ninguém joga isto. Jogam eles? Com isto assim. Estava a chegar a má silêncio, Amora. E quando acabou o jogo, o presidente do Amora chegou para mim e convidou-me se eu queria treinar o Amora. Eu disse treinar-me, mas eu sou jogador. Ele disse-me assim, pois tu és jogador, mas eu vi lá dentro que tu é que és o treinador. Cidónio Rivaré que me voou do Amora para o Falgueiras. Foi ele que também acreditou em mim. Deu uma possibilidade de treinar uma grande equipa ou ter capacidade financeira para criar uma equipa pela subida divisão. Que era o Felgueiras. Foi isso que fizemos. E subimos divisão. A Arábia Saudita para mim ensinou-me a respeitar mais tudo o que é o futebol. O espectador, os adversários, a cultura, a cultura do futebol. Portugal é. Há o jogo fora do campo. Já estou farto de dizer isto. Eu fico com o Fluminense com o Partos. A comunicação em Portugal é uma forma de parcionar toda uma semana das pessoas que estão ligadas, principalmente à arbitragem. Isto tem que acabar. Estrela. 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 Estrela.